Bem-vindo à madrugada Companheiro da querida imagem sua Você dorme nesta hora, eu sei que dorme E não sabe que me encontro tão sozinho Relembrando o passado tão feliz Quando era todo meu o seu carinho Eu queria nesta hora estar juntinho Nos seus braços a chorar no seu ouvido Escutar nos seus lábios sono santo Fica sempre aqui comigo, amor querido Como é triste esta triste madrugada Acordado estou sonhando com você Minha bela e querida namorada Não quer mais o meu amor, não sei porquê Se eu morresse nesta triste madrugada Seria tão alegre para mim Eu deixava de sofrer por teu amor Minha mágoa, minha dor teria fim Lá na campa onde eu ia reposar Você talvez levaria-me uma flor E a meu nome escrito na Santa Cruz Este infeliz aqui morreu por seu amor Lá na cabeça estaria finalmente O que foi porquê E a minha é a minha uma flor